Bom dia a todos, nós não vamos fazer nenhuma abertura formal ou coisa que o valha, porque o nosso viés aqui é meramente acadêmico. Então, sem mais delongas, agradeço imensamente ao professor Fábio Lhoa, que dentro da sua agenda extremamente apertada conseguiu ir falar conosco sobre a arbitragem. Eu vou fazer só um comentáriozinho. Há muito tempo atrás, muito, acho que uma das primeiras vezes que eu convencei com o professor foi numa indicação para uma arbitragem, para atuar como árbitro. O professor Fábio, dentro da agenda ocupada, falou que aceitava no máximo duas indicações, o que já foi uma surpresa grata saber que trabalhava com a arbitragem. Então, só começo perguntando se continua assim. Bom dia a todos. Respondendo primeiro a pergunta, depois eu faço meus agradecimentos. Eu mudei, agora é só uma por vez. Eu realmente, eu acho que a arbitragem, o papel de árbitro, envolve uma vocação que eu não me vejo ter essa, acho que eu não tenho essa vocação, que é decidir quem está certo. Eu sou mais advogado mesmo. Quando eu me convenço que o cliente que eu estou representando está certo, o que me dá mesmo aquela motivação para o trabalho é encontrar os argumentos para defender a tese útil ao meu cliente. Agora, ter que decidir qual das duas teses é a que deve prevalecer, realmente isso pressupõe uma vocação que eu não tenho. Então, por isso é que eu aceito só uma arbitragem por vez. Eu agora estou presidindo um tribunal arbitral lá na CCI. Só quando terminar esse tribunal arbitral é que eu aceitarei um novo convite para a árbitra. Eu continuo com esse mesmo critério. Mas, enfim, queria um passo para trás aqui. Agradecer o convite do professor Claudio Finkelstein. também, cumprimentá-lo pela realização desse evento, cumprimentar também os demais organizadores, a Associação dos Estudantes da PUC São Paulo, a Fiesp, a Câmara de Comércio Norte-Americana. E o canal arbitral também, cumprimentar todos os organizadores aqui do evento. Eu estava comentando com o professor Claudio lá na entrada, como a gente precisa fazer mais disso aqui na PUC. A PUC fica muito centrada em si mesmo. A gente precisa, precisamos nos expandir e mostrar para todo mundo o que nós estamos aprontando. O tema que o professor Claudio me propôs foi o árbitro e a amplitude normativa. E esse tema, me parece, comporta três tipos diferentes de abordagem. A primeira abordagem seria a amplitude normativa como um problema para todo o direito. A segunda abordagem, a amplitude normativa como um problema para o árbitro. E a terceira abordagem, a amplitude normativa como um problema criado pelo árbitro. Vamos tentar especificar um pouco mais o que a gente tem em mente com cada uma dessas três abordagens. A primeira abordagem, a amplitude normativa como um problema para todo o direito. É muito comum a gente se deparar com uma avaliação, que eu já adianto que não me parece correta, de que existe um excesso de normas, que é um problema ter uma quantidade tão grande de normas. Alguns até dizem, o que é falso, que isso é um problema brasileiro. A gente tem muitas normas tributárias. E aí vamos buscar... Os países da Comunol não têm tantas normas, é tudo precedente de juízo presencial, que é uma mentira enorme. Existem obras já da primeira metade do século XX, portanto, de 100 anos, mostrando que o Comunol, como um sistema jurídico baseado exclusivamente em precedentes e não em direito estatutário, mostrando que isso já não existia, já não era realidade há 100 anos atrás. E não é realidade hoje, mais ainda. A globalização exige padronização e padronização exige normatização, exige direito estatutário. Então, quem fala assim, Comunol e Civilol são diferentes, não está atualizado. Mas, enfim, o problema seria brasileiro de ter muitas normas. Não é o problema, não é a quantidade de normas. O governo anterior tinha uma equipe que se dizia neoliberal e que tinha essa avaliação. Temos muitas normas, precisamos diminuir as normas. E o que eu vou contar é uma verdade, uma reunião de Zoom com as pessoas do governo anterior em que uma pessoa disse assim, olha, para acabar com a burocracia no Brasil, a gente tem que estabelecer a seguinte regra. Sempre que alguém baixar uma nova norma, tem que revogar duas. Sempre que alguém baixar uma nova norma, tem que revogar duas. Aí uma outra pessoa, muito 100 mil vezes mais inteligente do que essa, que participava da reunião, disse assim, por que então a gente já não resolve tudo de uma vez só e revogar todas as normas com a próxima norma que a gente não... Aí eu falo, não, assim a gente seria demais. Então, quantidade de normas que é a quantidade correta para a nossa economia. É uma tontice, imaginar que o problema está na quantidade de normas. O problema está na qualidade das normas, sem dúvida, mas na quantidade. Eu diria que uma das questões também é a falta de sistematicidade. Então, tá bom, são muitas normas, mas essas normas não estão sistematizadas. E aí o governo anterior, também essas mesmas pessoas com essa mentalidade neoliberal, vamos então sistematizar e baixar uma norma para sistematizar as normas. Estabelecendo que toda norma de agência regulatória teria que se chamar resolução. Padronizaram os nomes das normas. A CVM chamava as suas normas de instrução. O DREI de instrução normativa. Pelo menos esses dois órgãos, que são os que eu acompanho mais de perto, tiveram que refazer todas as suas normas para chamar de resoluções. Então, teve uma produção normativa muito maior e garantiu a sistematicidade. Até hoje, os profissionais da área de mercado capitais chamam as instruções da CVM, opa, a resolução da CVM. Então, foi assim, um esforço enorme para substituir todas as normas, gasto de tempo, de energia, de recursos do poder público para sistematizar. A filosofia do direito é sempre muito útil. E aqui a gente pode pensar em Kelsen. Ele vai nos ajudar a entender um pouco essa questão. O Kelsen faz uma distinção na segunda edição do seu Teoria Pura do Direito. Foi uma edição mais... com uma revisão robustecida, que é de 1960. A primeira edição é de 1934. Em 1960, essa é a segunda edição, em que ele faz uma distinção entre norma jurídica e proposição jurídica. Do seu ponto de vista linguístico, norma jurídica e proposição jurídica têm a mesma expressão. Então, matar alguém, pena de reclusão de X a Y anos. Esta é a expressão linguística da norma jurídica e a expressão linguística da lição que um professor, neste momento de direito penal, está dando numa das salas da PUC, matar alguém, reclusão, de tantos a tantos anos. Então, é a mesma. Mas o Kelsen vai dizer, mas são diferentes. Uma é a norma jurídica, outra é a proposição jurídica. Uma é a norma jurídica lá do legislador de 1940, quando editou-se o Código Penal, e outra é o professor, nesse momento, dando aula, descrevendo a norma jurídica. Ele vai dizer, as normas jurídicas não têm lógica. Não tem lógica. É um mundaréu de legisladores, mundaréu de autoridades, algumas até já falecidas, por exemplo, essa que editou o Código Penal. E as normas estão aí. Não dá para pensar que essas normas são lógicas. Por quê? Porque são diversos legisladores, são diversas autoridades, de diversas hierarquias, cada um com mais ou menos habilidade de se expressar de forma lógica. Às vezes, a redação da lei precisa ser propositadamente obscura, porque foi como se chegou a um acordo no âmbito do parlamento, um acordo político. Toda lei que é feita para resolver, por exemplo, um problema bancário, o problema que envolve os bancos, pode ver, é uma lei confusa. De propósito, os bancos não querem clareza na lei, nunca quiseram, e vão se esforçar o tempo todo para impedir leis claras. Ok, o que o Kiosi vai dizer? É uma ilusão imaginar que um dia vamos ter um direito, um conjunto de normas jurídicas lógicas. A lógica, a sistematização desse material bruto é dada pelas proposições jurídicas, pela ciência do direito. São cientistas do direito, quem está falando é Kiosi, não sou eu, são cientistas do direito que vão pôr uma ordem hierarquizada, daí piramidal, etc., nessas normas que são editadas necessariamente sem lógica pelas autoridades. O que eu diria? Eu diria que, se é um problema a falta de sistematização, eu já estou dando barato que não é um problema a quantidade de normas, mas se é um problema a falta de sistematização, é um problema com o qual a gente tem que se acostumar a lidar. Porque a sociedade é cada vez mais complexa, a economia é cada vez mais complexa, e não dá para a gente pensar, não, vamos... O Código Civil Napoleônico de 1804 tinha essa ideia de uma disciplina global, de todas as questões sociais, essa ideia da codificação, do local, então, todas as normas estão lá, de forma sistemática, mas é a França de 1804, não é? A economia nossa é muito mais complexa. 1804, nós temos um... A França é um país escravagista, então, a grande parte... Aqui na França não tem escravo, é, mas as suas colônias todas têm. Ah, mas isso é diferente. Mas, enfim, a grande parte dessa sociedade em que você tem uma quantidade enorme de não pessoas, de pessoas excluídas, mulheres, pessoas sem títulos de nobreza, naquele tempo a gente estava na transição do antigo regime para o novo regime, aqueles avanços e recursos da Revolução Francesa, então, é fácil você normatizar uma sociedade quando você pega 80, 90 pessoas das pessoas e diz são não pessoas, então, vamos normatizar com mais facilidade. Hoje, não vamos fazer isso. Os nossos valores do século XXI são diferentes, os valores de Napoleão há 200 anos atrás, nós vamos regular um mundo muito mais complexo. Não há como a gente imaginar um outro cenário. A segunda abordagem, amplitude normativa como um problema para o árbitro. Uma das vantagens que é pregoada pela arbitragem é a especialização de quem vai julgar. Então, quem vai julgar é um especialista. Por isso, em princípio, a amplitude normativa nunca seria um problema para o árbitro. Ele é especialista naquilo que é objeto da arbitragem, foi escolhido por ser especialista. Então, ele conhece daquele segmento das normas o que ele precisa conhecer. Então, em princípio, não seria um problema. Mas, no início, quando eu ainda aceitava duas arbitrages por vez, lá, bem no iniciozinho, o Supremo tinha acabado de declarar que a 9307 era constitucional, e houve uma série e outra de tribunais arbitrários foram instaurados. e eu participei de uma arbitragem em que eu era co-árbitro, o outro co-árbitro era um engenheiro, e no regulamento lá da Câmara, o presidente era sempre indicado pela Câmara, um outro advogado. O objeto da arbitragem, sem entrar em detalhes que quebrem a questão da confidencialidade, era um acidente num equipamento industrial que estava sendo construído e que, enfim, colapsou, e o construtor dizia que a culpa era do dono da obra, o dono da obra dizia que a culpa era do construtor. Ok, era isso aí. Andou lá as primeiras fases, chegou o momento da produção da prova técnica, a parte que havia indicado o co-árbitro de engenheiro e era um reconhecidamente a grande autoridade da engenharia na área e disse, olha, vocês não precisam de produção de artes, um dos membros do tribunal entende mais do que todo mundo sobre a questão técnica, vocês não precisam de produção técnica. Eu e o outro árbitro, a gente olhou esse argumento e começamos a nos simpatizar com ele. Por que fazer uma perícia técnica se um dos árbitros entende tudo disso? mas enfim, a outra parte, a parte que havia me indicado como co-árbitro ficou alucinada, queria a produção da prova técnica de qualquer jeito, para lá, para lá, não chegamos a ter oportunidade de decidir porque elas chegaram a acordo antes da gente decidir, mas isso me fez, eu e esse outro árbitro aí, o presidente do tribunal, conversamos sobre muita coisa e até dizer esta arbitragem na verdade deveria ser três engenheiros e aí fariam uma prova técnica de advogado para dizer qual é a regrinha que se aplica. Isso sim é que é o árbitro especializado. É claro, como a pessoa, a parte que entra num conflito e ele vai procurar advogados e não engenheiros, a tendência é que o tribunal seja montado por advogados. e não para os engenheiros. Mas enfim, essa questão da especialidade é uma questão que eu acho que é um pouco maltratada na área. Por exemplo, hoje mesmo ainda tenho um, eu dou um parecer para um tribunal arbitral, depois eles fazem um deposition. Eu vou lá explicar para os três colegas que entendem tanto ou mais do que eu sobre direito societário o que eu escrevi no meu parecer. qual é o sentido disso? São especialistas, foram nomeados porque são especialistas e chamam outros especialistas para dar um parecer para os especialistas. Então, a amplitude normativa parece que é tratada como um problema quando não deveria ser tratada como um problema para o árbitro. A terceira abordagem, a amplitude normativa como um problema criado pelo árbitro vai me fazer voltar a Kelsen. Kelsen, para ele, normalmente quando a gente está estudando, enfim, está tocando a vida, existem as leis que são as normas jurídicas e as decisões judiciais a gente não chama de normas jurídicas. Kelsen vai dizer são normas jurídicas. Você tem normas jurídicas gerais e normas jurídicas individuais. Normas jurídicas gerais e abstratas normas individuais e concretas. As sentenças judiciais são normas individuais e concretas. Por que são normas individuais e concretas? Porque é um dever ser tanto quanto a outra. Então, deve ser expropriado X bens desta pessoa para pagar aquela outra. É um dever ser. É uma norma. Apenas que é uma norma individual e concreta. Ou seja, aquele conjunto não lógico de normas que a ciência jurídica tem que pôr ordem também é um conjunto integrado por normas individuais e concretas. Também é integrado pelas decisões judiciais. E agora, então, notamos facilmente a gente consegue ver que não é algo congruente. as decisões dos juízes sempre fazem aplicar a lei da forma como todos nós aqui estamos lendo e entendendo a lei. Claro que não. A gente vai ver um montão de decisão que vai interpretar a lei de uma forma que nos parece absolutamente estranha. Não está escrito isso na lei para todos nós, para aquele juiz está. O árbitro ele é, nesse sentido, também um produtor de normas jurídicas, um produtor de normas individuais e concretas. E aqui o grande problema é como sistematizar essas normas individuais e concretas produzidas pelo árbitro quando uma quantidade enfim não facilmente mensurável de arbitragens está sobre o véu da confidencialidade. Nós não sabemos o que acontece nessas decisões. Então, como é que a gente vai por ordem lógico, sistemática neste universo? E aqui, então, o árbitro é um produtor de amplitude normativa, é um criador de amplitude normativa, uma amplitude normativa que nem sempre a gente consegue de fora, como cientista do direito, para usar a expressão de Kelsen, colocar em ordem num sistema piramidal de hierarquias. Em suma, encerrando já aqui a minha participação e novamente agradecendo pelo convite. pensando a questão da amplitude normativa como um problema geral do direito, a minha resposta é de que não é um problema. E se for um problema, temos que nos acostumar a ele, temos que aprender a lidar com ele porque não tem como dar um passo para trás, não. As normas serão poucas, claras, objetivas e ninguém vai ter dúvida na sua aplicação. isso nunca existiu, mas se existiu, não dá para existir na nossa sociedade complexa que deve ser, que precisa ser inclusiva e que incluir é incluir, incluir novos segmentos para o direito é incluir complexidade. Você, quanto mais justo você quer ser, mais complexo você vai ser. Porque nesta situação específica tem esse elemento que aciona um determinado valor de justiça que naquele outro não tem, não tem como ser justo sem ser altamente complexo. Então, não existe o problema, se existe o problema a gente tem que começar a lidar com ele, ponto final. Pensando a questão como um problema para o árbitro, a minha resposta é de que não deveria ser um problema, partindo do pressuposto que ele é escolhido exatamente por ser um especialista naquela questão objeto de litígio. E, finalmente, pensando a questão como um problema criado pelo árbitro, a minha resposta é de que certamente é um problema criado pelo árbitro, mas que está totalmente fora da nossa avaliação, totalmente fora de qualquer mecanismo de controle pela ciência do direito, enfim, que é o controle que existe. quando a gente pensa que grande parte das decisões arbitrárias estão cobertas pelo sigilo, pela confidencialidade. Professor Cláudio, essas são as considerações que eu achei importante trazer diante desse tema instigante que você me propôs. Pela atenção, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Realmente é instigante e são palavras para a gente pensar. Aliás, a ideia desse evento foi exatamente fazendo coro ao que o professor Fábio menciona. É uma ideia quando assumimos a coordenação, no meu caso, a vice-coordenação, ao nosso coordenador, professor Paulo Feus, uma das primeiras coisas que ele disse é que precisamos disseminar o conhecimento. A missão da faculdade vai muito além das nossas quatro paredes e a ideia de criar mais eventos. Como o professor Fábio também mencionou aqui, desde que a faculdade não atrapalhe a gente, desde que a faculdade facilite, e parece que isso está acontecendo agora, nessa nova gestão que não é tão nova também, nós temos essa missão e a ideia vai ser fazer pelo menos um evento significativo por semestre. Então, agradeço e já provavelmente... É bom esclarecer desde que a faculdade não atrapalhe na questão logística, desde que a administração da faculdade, a administração da universidade não atrapalhe, porque a direção da faculdade vem nos dando apoio a essas iniciativas. Só um pequeno esclarecimento aí, porque eu concordei e preciso dizer com o que eu estava concordando. Muito obrigado pela ressalva, porque é exatamente essa, é a questão administrativa. A questão acadêmica, bom, eu tenho 40 anos de faculdade, eu realmente não tenho absolutamente nenhuma reclamação a fazer. A questão de gestão administrativa foi recalcitrante, mas já melhorou muito ao que eu também parabenizo o próprio departamento de relações institucionais. De qualquer forma, a nossa ideia é passar com uma certa frequência dentro de cada área de especialização do nosso departamento e imagino que os demais departamentos também, convidar o público em geral. Eu vejo aqui que a gente tem um volume razoável de alunos da faculdade, mas vejo também com felicidade que temos muitos do público interessado em arbitragem na cidade de São Paulo. É uma alegria. A ideia, quando criamos essa denominação de instabilidade fundacional, partiu também da constatação de uma amplitude normativa, ainda que eu concordo de que é relativo, realmente é relativo, até porque também concordo que é a missão e a gente não pode se furtar em hipótese alguma. Qualquer que seja a razão que dificulte, é mais um motivo para enfrentar. E se nós estamos optando por uma forma privada de solução de controvérsias, exatamente para poder enfrentar e enfrentar da melhor forma possível o que nós acreditamos tenha acontecido. talvez não deva ser lido como uma afirmação perentória que nós temos uma instabilidade fundacional. Fundacional no sentido de as bases do Instituto da Arbitragem vivem um momento de instabilidade. O que me parece é que hoje nós vivemos um momento muito mais de discussão, um embate muito grande. Efetivamente, hoje, o Instituto da Arbitragem está no foco de diversas atenções, muitas delas negativas. E o nosso papel aqui, enquanto faculdade de Direito, é realmente pensar essas questões e pensar de uma forma talvez contrária ao que o professor Fábio coloca no início na sua função de árbitro. É óbvio que todos nós, e eu vejo aqui diversos colegas que atuam como árbitro e que também atuam como advogado, enfrentam no seu dia a dia, porque em um momento a nossa missão é entender o direito posto de uma forma isenta, uma forma imparcial, e da outra coloca o outro sapato. Não, pelo contrário, eu tenho que ver o direito de forma a fomentar o meu caso e configurar uma possibilidade de vencer. Ou seja, alguns colegas têm a felicidade de poder ser imparcial na defesa dos interesses do seu cliente, mas não é a regra. A regra, até porque raramente você vê um cliente enquanto advogado que cumpriu 100% das suas obrigações. Essa é a regra. Mas a nossa discussão é até que ponto essa instabilidade periclita o Instituto da Arbitragem. porque a primeira grande constatação e não é minha é que a arbitragem na verdade ela vem não para substituir uma estrutura existente no mundo que é o judiciário. Sejam as cortes administrativas, sejam os tribunais estatais, existe uma função estatal de pacificar as relações que o judiciário a minha vista vem cumprindo de forma muito boa. Não falo isso porque a doutora Andréia está entrando aqui, o doutor Beraldo está ali me olhando de canto de olhos, não, é uma constatação que efetivamente funciona o nosso judiciário. Mas é franqueado ao tutelado desse mesmo direito uma opção e essa opção é ir para a arbitragem. E o que nós temos sentido é que parte significativa dos próprios usuários dessa arbitragem, conversando com a doutora Larissa, ela falou assim, é a posição do sore loser, que é aquele profundamente, eu preferi incomodado, seria o inconformado, mas o incomodado. Exatamente, complexo, ele vem criando problemas que as instituições arbitrais têm que enfrentar, os colegas que pensam arbitragem têm que enfrentar, os árbitros têm que enfrentar, e em última análise, o judiciário que faz a última revisão de todos esses procedimentos também tem que enfrentar. então, a despeito de estarmos na crista da onda, é raro você pegar um diário significativo, relevante, na área empresarial ou jurídica, que hoje não traz críticas ao Instituto da Arbitragem, é muito raro, a mídia e diversos foros de discussão estão criticando. Tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que a gente vai apurar e melhorar, porque claramente qualquer instituto jurídico tem que ser pensado e pode ser melhorado, sempre pode ser melhorado, isso eu não tenho a mínima dúvida. Até porque, como também lembrou o professor Fábio na sua fala, a nossa missão não é adestrita às leis, o próprio legislador nos faculta a trabalhar dentro das regras do direito, ou seja, essa amplitude normativa, seja resolução, seja carta circular, seja portaria, seja lei, ela faz parte da nossa missão. Então, a primeira pergunta que eu não tenho resposta, eu quero ouvir de quem realmente conhece e trabalha, será que nós vivemos essa instabilidade fundacional? O fato de haver debate, haver discussões e haver críticas negativas impacta de que forma esse instituto? é óbvio que eu não vou me furtar de dar minha opinião, mas é o objeto do debate hoje. Primeiro, nós temos coordenado para o professor Abrão, que eu agradeço a presença, um painel de experts que trabalham a área. Depois, coordenado o segundo painel pelo professor Napoleão, que é o presidente do Seargo e Brasil, alguns desembargadores e juízes que trabalham com isso, alguns pensando um pouco mais que os outros, e aqui sem nenhum demérito, que escreveram um pouco mais que os outros, mas todos que conhecem profundamente o que a gente vai discutir e talvez seja interessante ao final cada um fazer o seu juízo, que, de novo, é o nosso papel aqui. aqui a gente não está para defender ponto de vista A, B, C, até porque a gente nunca conseguiria esgotar todos os pontos de vista. Aqui a gente está para colocar o ponto, colocar o debate e, mudando um pouco da retórica que o Brasil vive, não hoje, já vive há algum tempo, o que a gente quer é que cada um de vocês faça o seu próprio juízo, tenha a sua própria convicção e, uma vez fixada essa convicção, a defenda em todos os momentos, sempre de mentalidade aberta, porque quando os fatos mudam, a gente muda. Keynes falou isso e eu concordo plenamente. É uma burrice sem tamanho defender a sua opinião quando ou a sua convicção muda ou os fatos mudam. e esse é o papel da faculdade, esse é o papel que nós nos propomos aqui. Eu também, às vezes, estou na mesa com outro papel e acontece isso e a gente vê que, felizmente, a gente consegue mudar esse sapato com uma frequência. E isso me traz ao nosso próximo ponto, porque eu também vejo com uma grata felicidade um volume muito grande de alunos jovens. E essas controvérsias, esses pontos de vista, eles têm surgido cada vez mais na sala de aula. Ainda que na sala de aula, seja da graduação ou do pós-graduação, o mote efetivamente seja de uma análise cada vez mais imparcial, ou seja, uma visão cada vez mais holística no sentido de compreender todo, todas as implicações. eu me lembro muito do Mario Eugênio, a gente foi numa palestra do professor Karnal e ele dizia que ele era aluno numa época que o professor sabia tudo e que ele tem infelicidade hoje de ser professor numa época que o aluno sabe tudo. E eu sempre me perguntei será que é verdade que o aluno sabe tudo? Aliás, eu nunca me perguntei porque eu sei a resposta e a resposta é não. Mas o aluno ele hoje efetivamente tem um acesso a informações que era impensável na nossa época. E o meu medo é que o aluno ele não sabia o que fazer com essas informações. E realmente nos primeiros anos que nós tivemos acesso à rede de informações pelo menos a minha consultação e a consultação na sala dos professores é que o aluno fazia mau uso desse influxo de informações o que hoje já pelo menos na minha área de concentração não é verdade. Hoje o aluno faz bom uso dessa tecnologia e desse influxo de informações o que possibilita cada vez mais em sala de aula debates espetaculares às vezes a ponto de encerrar a discussão mesmo no pós-graduação que a nossa tônica é discutir exaustivamente diversos institutos legais mas por vezes uma aula de duas horas termina em 45 minutos 50 minutos porque o ponto já foi escrutinizado e que realmente não resta outra tarefa que não seja meditar sobre aquilo que foi exposto e é isso que eu tenho visto na nossa área de arbitragem hoje em dia cada vez mais discutem-se pontos cada vez mais surgem propostas legislativas algumas de novo na minha visão inconcebíveis algumas que merecem ponderação e decisões decisões de cor superiores decisões nas várias instâncias que essas todas merecem debate aliás o debate esse semestre eu não estou oferecendo aula no pós-graduação mas semestre que vem este último semestre desculpa o semestre corrente tem sido magnífico em termos de decisões algumas delas que merecem profundas críticas até porque outra das grandes tônicas do pós-graduação e eu sou Fábio também nós temos sérias críticas a essa escola do direito aplicado não é porque o tribunal decidiu nesse sentido ou naquele sentido que a decisão está certa ou que ela não merece críticas para que também não possa ser aprimorada até porque nós estamos vendo nesse próprio evento os integrantes do judiciário hoje alguns gostam muito dessa troca gostam muito de aprimorar os seus conhecimentos e dividir esses conhecimentos porque é lamentável nós temos inúmeros colegas do judiciário que tem um conhecimento incrível mas que também não se propõem a vir a decidir a decisão dele ela está contida naquele escrito que não tem coração que não tem alma que não tem às vezes não tem lógica também infelizmente mas de novo esse é o nosso papel é discutir essas questões nos questionarmos até que ponto o Instituto da Arbitragem estar ou não na Berlinda é bom ou ruim agora acho que na segunda-feira saiu uma reportagem que virá no anuário que a arbitragem hoje está em declínio aproximadamente somente 45% dos contratos contém cláusula compromissória ao que eu falei eu usei um termo um pouco mais chulo quando eu li aquilo que eu não vou repetir aqui por razões óbvias mas falei poxa é muito é espetacular esse número ah está em declínio mas a gente vê que o declínio é de 1% 1,5% e que no ano anterior teve um acréscimo e assim por diante a gente vai subindo e descendo até porque reiteradamente nós dizemos não é todo contrato que clama por uma cláusula compromissória principalmente quando a gente tem um judiciário bem preparado como é o caso que melhorou muito eu 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 imagino que parte significativa dos nossos colegas aqui estão acompanhando toda essa evolução é em muitos casos aliás a maioria dos casos não há por que se ocorrer da arbitragem essa especialização ela é necessária em alguns casos o sigilo é necessário em alguns casos a flexibilidade é necessária em alguns casos não é a maioria quando eu vi esse número de mais de 40% dos contratos até queria saber quais foram os critérios eu 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 fiquei bem impressionado podemos dialogar um pouquinho esse número é um chute esse número é impossível de se calcular de uma forma estatisticamente séria eu estou lá sou presidente do conselho científico da associação brasileira de jurimetria um dos nossos projetos é o laboratório laboratório de jurimetria que a gente faz a observação das arbitragens como é que é esse 45% do que primeiro a gente não tem acesso a todos os contratos que são assinados para a gente poder fazer esse cálculo segundo contrato administrativo contrato empresarial contrato trabalho contrato de locação contratos privados então tá tirou o administrativo só aí que é o único que é público que a gente poderia fazer um cálculo dessa ordem os privados então esse número é nada desculpa associando-me ao seu poxa vida esse número é um chute eu imagino que seja um chute bem instruído até porque principalmente na área de arbitragem internacional a gente sempre usava aqueles números que a doutrina trazia virtualmente todos os contratos internacionais e alguns chutavam 93.7 sem o mínimo critério qual que é o seu universo meu universo é aqueles contratos que apareceram na minha mesa num escritório na avenida tal da cidade tal eu concordo é um número eu até imagino que seja um chute com alguma técnica mas não deixa de ser um chute nos contratos internacionais a Queen Mary fez uma pesquisa ele foi nas 500 maiores empresas ela mediu ela criou um mecanismo mas ela faz essa ressalva também que é um em última análise é um chute bem instruído mas já é um viés 500 maiores empresas sim é que as 500 maiores empresas eles contratam com empresas enormes médias e pequenas também então é um universo um pouco melhor do que entre elas que deve ter um volume muito grande até porque mas independente disso são números muito bons digas de passagem esse trabalho que o professor Fábio Lua se refere e infelizmente a professora Selma não poderá estar conosco hoje por um compromisso numa arbitragem digas de passagem são números alviçareiros são números que nos indicam que exceto aqueles casos seríssimos aqueles casos que trazem a mídia aqueles casos que os perdedores profundamente incomodados trazem a baila está funcionando o Instituto está funcionando está cumprindo o seu papel mas a gente não sabe até que ponto essa crítica negativa influencia os jovens os usuários os pesquisadores e acho que esse é o nosso papel é o que a gente tem que fazer hoje entender o que está acontecendo onde estamos para onde vamos e o que podemos fazer porque de novo como o professor Fábio falou independente de qualquer dos três problemas a gente não pode falar assim ah não quero mais brincar de arbitragem não complicou a minha vida até porque naquele momento o árbitro é juiz de fato de direito o juiz nunca vai se furtar e nem sempre a questão posta é simples ou é fácil aliás pelo contrário como o professor falou o nosso mundo tem se tornado cada vez mais complicado então essas migrações que nós tínhamos inúmeros colegas que trabalhavam exclusivamente no contencioso e esses colegas migrando para a arbitragem que é onde parte significativa dos grandes contratos tem o seu foro de solução de controvérsia eles trazem essas técnicas e também para concluir para não avançar no tempo e a gente segurar o evento dentro da programação é muito é muito difícil em qualquer dos papéis que estejamos a gente saber o que é o exercício de um legítimo direito e aqui eu estou falando com relação a essas táticas que nós denominamos de tática de guerrilha é muito difícil identificar o que que é realmente o exercício de um direito legítimo do que é uma procrastinação ou plantio daquela anulidade de algebeira é muito difícil realmente é muito difícil mas é mais um dos problemas que nós temos que nos debruçar são nesses foros de debate com a participação de todos os professores que eu profundamente de coração agradeço o Lauro a gente estava falando você trouxe um time legal para discutir essa questão e felizmente a vida profissional e a vida acadêmica me propiciou isso que todos que eu convidei aceitaram o convite é o que eu mais uma vez agradeço a todos alguns vindo do Amazonas outros vindo de Minas Gerais é uma alegria poder tê-los aqui e que possam nos ajudar a traçar essa linha divisória o que é o exercício de um direito legítimo daquilo que por qualquer motivo não é com isso eu vou encerrar então a nossa introdução agradecendo aos palestrantes mais uma vez isso aqui e mais do que isso agradecendo nosso colega doutor Perice faz tempo que não nos vemos um abraço aliás diversos colegas professores aqui da casa alunos e ex-alunos é um prazer tê-los aqui assim como todos os outros que compõem esse dileto essa dileta plateia muito obrigado a todos tê-los tê-los